Mano, na moral eu não aguento mais esse jogo não, mano. Tô nem zoando, mano. É sério, eu cansei desse jogo, mano. Tipo, eu não suporto mais, mano. Eu quero que esse jogo exploda, mano. Eu quero que esse jogo fique falido a um ponto, mano, de não ter um player, mano. Sério, eu não aguento mais, mano. Epic Games é empresa lixo do caralho também, foda-se. Epic Games é uma empresa de merda. Você nunca mais vai ter um jogo, nunca mais vai conseguir fazer esse jogo ser famoso porque é isso.